Faz o Eli Vem sentando gostoso e um pro pai Vem joga, joga, joga Vem deslizando, que eu tô gostando Pela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando gostoso e um pro pai Vem jogando, vem, vem, vem Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, pela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando gostoso e um pro pai Vem jogando, que eu tô gostando Vem, pela me pede, vai, não para não, meu bem Vem, pela me pede, vai, não para não, meu bem Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem deslizando, Miguel das praias Chiquinho dos dois Alô, pela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando gostoso e um pro pai Vem jogando, de ladinho, vem Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, vai, vem gostosinho Vem, vem Vem sentando gostoso e um pro pai E vem jogando, vem, vem, vem E vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, quebra tudo, vai, quebra tudo, vai Vem sentando gostoso e um pro pai E vem sentando, vem, vem, vem Ai, vida! Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara BRLC10 Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na carregada Puta tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, a lona é de andré pequeno Toma, 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 toma Vai, seu cavalona, vai Atualizou A vinha na madeira, tem pra balançar, vai Festa da luz Guarabira, Paraíba Brasil Alô, David Alô, David Ah, caminhando, brega, eu vou que vou Tô entrando Alô, Major Tá lá na fazenda Esqueça a vida Eu disse, vai, sempre Relaxa com ele, sorriso, empapado Vai, senta Relaxa com ele, sorriso, empapado Vai, senta Relaxa com ele, sorriso, empapado Vai, senta Em nome de ótica, visão A caminhão, tô brega, eu vou que vou Tô entrando Abrava o bar, não começou Tô de grande, de grande, de novo Tô de grande, de novo Vai, seu cavalona, vai passando a mão Vai, vai, vai Na música nova, na música nova Vai, vai, senta Relaxa com ele, sorriso, empapado Vai, 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 senta Relaxa com ele, sorriso, empapado Vai, 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 senta Relaxa com ele, sorriso, empapado Vai, 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 senta Relaxa com ele, sorriso, empapado Miguel das praias, daí Ao lado do Chiqui dos Cois Que tá do lado do Pop Léo Pega o Guanabara e vê Tiago Alexandre Major Esportes Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama, muda Diz-se Prova Que me ama Arruma a mala e vem Chega a mão pra cima Um, dois, três Diz Pega o Guanabara Vem se juntar VNLC10 Pega o Guanabara e vem Vai, vem, vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuide Diz 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 Aldevi, Diz Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Brá, brá, brá Ei, Guarabira, ei Arruma a mala e vem Ei, joga a mão pra cima Olha o que eu disse Vem se juntar Pega o Guarabira e vem Pega o Guarabira e vem Vem se cuidar de mim Ela é que pega, pega o Guarabira e vem Vem se juntar com você Ela é que pega, pega o Guarabira e vem Ô Guarabira e vem Cuida de mim O nome é Ataca Mix Ataca Mix Ataca Mix Ou não Mel Meu irmão já passou por aqui Mas não porque ele passou, a gente não vai cantar Essa aqui é uma das músicas mais tocadas no Brasil Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Minha vaqueira Tudo é paz de mim Não sai do cheiro E prego e dor e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei, só sei, só sei te amar Fala de atuar Big Prato, esquecer, te largar na minha vida Ei! Joga a mão pra cima, vai! Que só me maltrata Que só me maltrata Marela do jogo Que eu queria BRLC10 É potencial Potencialmente Chame maltrata Parte, parte De machucar Marela do jogo Boa de sal Nesse vaqueiro Só penso no meu bem Ainda se tu gostou do teu beijo Meu teto mas me cansa de cheiro Empregnou e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei, só sei te amar Calçando princesas Vim pra esquecer, te largar na minha vida Sabendo que não dá Vai, cara, vira, vai! E só me roubar, pra baixo e baixo E pra chuva tá Uma arena pro jogo Uma adição desfaguê Só penso no teu beijo E só me maltrata, pra baixo e baixo E pra chuva tá Gosto! Chequená! Só penso no teu beijo Valeu, galera, um beijo G.M. G.M. Vaqueiro! Pronto, preparado e querendo! Você já vai me curtir mesmo Eu vou gostar disso Mas eu vou gostar disso E carolina E carolina, pôs! E carolina, pôs! Carolina Carolina E carolina Que não tem gente que nunca dançou E carolina 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 Carolina, pode ser Carolina Todo mundo a cair Mais linda Pelo cheiro que ela tem Carolina Mas Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Mas Carolina E gente, gente Que nunca dançou Carolina E Guarabira quer dançar Carolina Só por causa do xerife Minha deputada Camila Tava lá Eu disse Carolina Olha aqui Carolina Eu disse Carolina Tava lá Carolina Olha aqui foi chegando O Betinho Carolina Pra olhar os que dançavam Até o Chitori entrou na dança Olha lá Tori É o Cori De Guarabira Carolina Carolina O Betinho É o Cori Pra que você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Diz pra brincar Pra usar Palavra Se a Brasília fica lindo Canta Agora vira vai E eu já tava bem Na minha cabeça Aí me deixou Zapador chegou E Vai aqui Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor Só sossego Quando me deu sombrio Nação putozeira BRLC10 Ataca BLC Alô Majora Esportes Não Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no Eu me encontrei Que cê na noite Vou ver sua forneja Pra brincar Pra usar Fala pra mim Fala pra mim Fala aqui Glória Eu tô do gato Aí me beijou Falou de amor Ô gato Você tá bonita Hein gato Você já tava bem João Pedro Você Aí me beijou Você já tá bonita Você já tá bonita Eu não tenho Só cego Quando me Vivia numa kitnã, do nada se lutou, baixou, perdeu Reconheço essa novinha, com o paredão do gato, do gato, do gato Ela andava de gozão, do nada cresceu na vida E o povo comer, trabalha com o que? Que agora tem carro de luxo e o celular da maçã Viajou para Paris BRLC10, ele é ponto de ciência Aí meu Deus, essa novinha tem ó Tchau, tchau tchau Chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha Pra Madeira, pra madeira, pra madeira, pra balançar, vai! Chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha-chacha Me befia numa kitnet Donata se botou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na rua Ela andava de bução Donata venceu na beba Como é o nome dele? Gilvano Silvano Aí, meu Deus Ô, viajou Tô aqui em Guarapira, meu amigo Silvano tá aqui, prefeito Marcos Ai, meu Deus, essa nome eu tenho ali Vai, Silvano Se não for pedir demais, eu quero ver Guarapira cantando comigo essa daqui Safadão, Lucas, abaiador Hoje eu pensei em você Nem como eram os tão próximos Por que que eu fui te apaixonar por você? Tá bem, seu não Já corta a mão e diz Eu ia Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já temos aqui Fala pra mim, Guarapira Eu Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Ei! Tô, tô, tô João Pessoa A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Aquarela que desce Talvez agora se não fosse tão tarde Vambora, meu filho Alô, duas estradas Um beijo, galera Marcos! Que hoje a forra é sem limite, senador! Chama! Vai! Uh! Vai, já vai, a Senebi! Como é que é? Hoje a notinha é nossa Como é que é? Hoje a notinha é nossa Hoje a notinha é nossa Hoje a notinha é palé Terra não sai não, não fizeram som do paredão Carregado em um águo Puxando! É o momento só que hoje a forra é sem limite Ter pirote de Luiz Não é poder pra gerar O paredão do talo moreno, só em cavalo Não quero nem saber, D-D-D-B-X BRMC10, PP Potência Olha aqui, hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar no meu cruzeiro, som de paredão E as bebês sentaram pra hoje Rafinha, Rafinha, gravações Rafinha, gravações Vem dançar no meu cruzeiro, som de paredão E as bebês sentaram pro exército Decaí no divadelo Aumenta o som que hoje a parra é sem limite Não importa, é pra gerar O paredão no tal, o moreno é só encarrar Não quero nem saber Alô, Torino Netinho Cadê o tio do limpa? Torino, sai do teu lado, é o vale Eu sou o rei da bagaceira Quando entrou na fada Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar em todo o parque Chega Vem dançar no meu cruzeiro, som de paredão Enquanto o meu dinheiro vai perto pra não ganhá-la E quando o meu dinheiro vai perto pra não ganhá-la Depois de pico Tô do parque cheio com a cerveja 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 com a E os potência, meu filho BRNC10, é potência Luiz Henrique O homem do abacaxi O homem que tem a coroa Na sexta-feira eu vou sair Eu vou chamar Eu vou ligar meu paredão Eu vou botar muita pressão E as gatinhas Vou misturar o esquirretivo Eu tô na mídia pra curar Essa caminhada dos é de latinha Eu vou curtir, eu vou suar Eu vou beber Cadê os cachaceiros aqui da Paraíba? Diz, alô! O final de semana chegou Em casa que eu não vou ligar Esta-feira eu vou sair Eu vou barriar O final de semana chegou Em casa que eu não vou ligar Esta-feira eu vou sair Eu vou barriar Eu vou barriar E eu vou barriar Eu vou barriar No final de semana eu desligo o celular Eu chupo o sujo de grana e me preparo pra gastar No final de semana eu desligo o celular Eu sou o rei É que isso o quê? Hei hei Cheguei Navarro eu sou o rei Hei hei Cheguei E eu só ando acompanhado com muita gata doideira Beijo e tapa tudo e se ama Tá com medo de quê? Navando, misturando Chapado Oh rola, lobe, rola tudo Depois que eu fico chapado, sumado Oh rola, lobe, rola tudo Hei hei Cheguei Navarro eu sou o rei Hei hei Cheguei Prefeito Mardiogo Deputada Camila Toscano Eu sou o estilo Joga a mão pra cima e grita Vou, 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 vou BRLC10 É potência A Paraíba é diferente Ataca mix, ataca mix Do lado tem Ótica, visão Aonde eu chego Na minha erótica Dei com santo, paredão E o de desadora Tô badalado Tão pipoca Sou estilo, estilo de mantelado Se tem mulher Aonde eu vou Sou estilo Vai, japa Aonde eu vou Sou estilo Fênix Segurança Alô, Luciana Nossa amiga de fã Aonde Vinícius Alô, Jove Um abraço O Homem é bom O Homem é espetacular Barata tá Netinho Barata tá aí O Barata Alô, Barata Tô de olho em você É o cubano 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 É doendo Caralho, vem Sai da frente, rapaz Sai da frente Cépanã Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Abre, abre Abre, abre Abre, abre Meu amigo cubano Fiquei sabendo Que a galera entoiou Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E faz Traz o cubano aí Chama você aqui Aí eu bebo Pera aí Pera aí Aí eu bebo Aí eu bebo E eu bebo Pra caralho E eu bebo Pra caralho E eu bebo Pra caralho DJ Guarabira Vou falar Vou falar uma coisa E quem acreditar No que eu vou falar Vai levantar as mãos E vai dar um abraço Em alguém especial Na sua vida Eu vou profetizar Na sua vida agora 2023 Vai ser o ano Que todo mundo aqui Vai ganhar mais dinheiro Na vida Se você acredita No que eu falei Confia Dá um abraço Na pessoa que você ama Abraça os seus melhores amigos Abraça a sua melhor amiga Dá um abraço Naquele seu amigo Cachaceiro A intenção é assim Eu vou zoar e beber Colocar Muito obrigado Guarabira Muito obrigado Festa da luz Tira o pé do chão E depois Paragadá O homem é bom O homem é espetáculo Camilo Marcos Hoje tem par Eu vou fazer um módromé Lá do meu apartamento Dentro eu gostou Eu vou ver mais Apasteci a geladeira Talantada de cerveja O moito Vai ser bom demais Vai balançar Pra galera chegar Fazer zozão Tem hora pra acabar Festa linda Festa da luz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pula Eu vou zoar E levar Que é pra gente Pegou Até 2024 E quem te vê Passará sim por mim Ter que ver você No três Pula Um, dois, três Vai E perder você Doar Na certeza De um amor E minha charona Camila Você entendeu, cara? Prepara pra pular Tira 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 o pé do chão Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana Eu não já queria Eu cansei também Me adormei da previsão Do nosso destino Eu passando o dia Te esperar Você Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Com alguém Será sempre um espinho Dentro do teu Dentro do teu Flora Tira o pé Eu, Ana Eu, Ana Júlia Parado, doido Sei que você O meu amor Eu sei que você Já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Vem cá Vem cá, vem cá, Camila Vem cá Gente Aqui é a deputada Na Paraíba Mas essa daqui É minha amiga em particular Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Quem gosta da festa da luz de Paraíba Faz barulho Parabéns, Marcos Parabéns, Camila Toda turma que realiza essa festa maravilhosa Com tantas atrações E o povo da Paraíba inteira que tá aqui Felicidade Você é minha amiga Você é minha amiga Marcos Um abraço pro meu irmão E nós vamos ficar pra curtir Sala de Almeida A festa da luz Parabéns, Camila Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau